Música E aí meus tabacodinhos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal Hoje mais um vídeo inédito, como eu gosto de vídeo inédito aqui no canal É gostosinho no azeite, não é não? E hoje é com ele, Jefferson Batera, o novo baterista do João Gomes É, acredite se quiser, João Gomes colocou o baterista, meu parceiro, isso é uma vitória pra nós Inclusive tem várias bandas, vários projetos que também estão colocando batera Mas eu preciso da sua ajuda pra gente tá trazendo esses bateras aqui Então comenta qual batera que você gostaria de tá vendo aqui no nosso canal Porque eu já falei, eu não mando de nada aqui, quem manda eu sou vocês, tabacodinho Mas é isso, vamos embora que o vídeo já tá aqui na agulha Se você não é inscrito no canal, deixa um like, se inscreve, deixa um comentáriozinho Vamos lá, dá-lhe play, meu parceiro Jefferson Batera passando som com o João Gomes Eu acho que eu vivi pra ver esse momento, meu parceiro Rapaz, ele mandou como se fosse entrar num funk ali e já entrou no balanço, não foi? Só não sei a música, só não sei a música, se alguém souber me fala aí Toma! Tchau, tchau, tchau! Vamos lá. Vamos lá. Toma. Meu filho. Veio retinho. Eu fui tentar falar de ré. Veio retinho o bicho lá. Olha o doce aqui agora. Toma. E aí, o que vocês acharam do primeiro vídeo? Bom, como vocês todos sabem, João Gomes era um artista que tocava sem bateria, só aquele mídia, só no tecladinho. Então, obviamente, como ele tá entrando agora, ele tem que seguir uma linha um pouquinho mais reta ali, um pouquinho mais padrão, um pouquinho mais... Pô, o que a gente sabe, que sair de um teclado pra bateria é dois mundos, dois universos totalmente diferentes. Então, provavelmente, aqui, ele tá fazendo o quê? Seguindo uma linha mais retinha, o mais próximo possível ali, pra não chocar tanto. Mas, enfim, vamos ver se ele segue esse mesmo padrão. Já tô com outro vídeo dele aqui. Todos esses vídeos são inéditos e ele liberou exclusivamente pra gente tá passando aqui no canal. Então, eu só te peço uma coisa. Compartilha esse vídeo pra teu amigo que você não vai encontrar em nenhuma outra rede social, só aqui em primeira mão, por enquanto, até então, né? Vamos nessa. Vídeo 2. Toma, já na telinha. Dá-lhe. Aqui já... Oh! Aqui já era um show ao vivo. A voz de João Gomes é embaçado, né, velho? Muito característico, né? Ah, eles botaram bateria e percussão já de uma vez só. Ei! Linha de baixa também, velho. Ficou mais solto o baixista, parece, né, ó. Ó a linha de baixa, ó. É, meu parceiro, com vocês o novo batera do João Gomes, ó. Rapaz, ele é meu filho. Obrigado, viu? Quem nem saber de nada, já que eu jogou, eu gosto do meu shopping pra cima. E voltou. Pega uma torta de picadinha do pedalado. É outra coisa. Música com bateria é outra coisa. Beleza, lá o tecladinho e tal. A bateria é outro papo, é? É, oi, é? Oi, é? O sangue chega, fica puçante, meu parceiro. Porque o pessoal que tem o melhor pra sua vida. E só alguém pode nos dar, se alguém tem que nos dar muito ofendido. Ele vai ver que o João Gomes aqui, falando com o futebol. Ah, tá. Oh, meu Deus, que tá no céu. É, ó. Caramba, ficou balançado. Não tô conseguindo deixar de ouvir o baixo. Ixi, deixa a música terminar. Ô, Jeff, faz isso comigo não, macho. Mas e aí, vocês estão afim de parar por aqui? Porque eu tenho mais um vídeo dele que dizem que é mais tenebroso ainda, viu? Claro que não, né? Vamos embora. Vou pegar o outro vídeo. Enquanto isso, já vai deixando o dedo no like. Se inscreve aqui no canal. Me dá essa moral aí. Inclusive, eu quero te fazer uma pergunta. Você gostaria de ganhar? Ganhar? Receber aí na tua casa uma mega bateria completaça com kit de pratos, ferragem, tudo? Se trata dessa bateria aqui, Tabacudinho. O que é que tu acha? Bom, essa bateria é uma PDPDW. Ela pode ser tua. Se você quiser saber mais informações, vai na descrição ou no comentário aqui fixado. Clica no link que vai ter todas as informações pra você participar. E quem sabe ser o novo dono de uma Ferrari. Só existe seis no Brasil, Tabacudinho. Enfim, vamos embora. Já tô com o último vídeo aqui. Dali Play, Jefferson Batera, novo baterista do João Gomes. Eu, particularmente, tô gostando demais. Eu não sei vocês, eu quero comentário aqui de vocês. Eu tenho impressão minha que é a mesma música. Os três vídeos são a mesma música. Ou eu tô enganado? E tá muito pra perceber que é como se fosse a mesma música que eu tô tocando dois. Ah, não. Essa velha que nem bocou, né? É porque a harmonia é parecida ali. É mesmo. Essa brincadinha dá um... Swing dá bexiga, meu paciente. Ah, você tá de sacanagem. Não, não. Desculpa. É que eu sou meio eufórico assim mesmo. Não liga na... Mas e aí? O que é que vocês acharam? Vocês preferiam o João Gomes sem batera ou com batera? Eu, particularmente, com batera é outro papo, é outro swing. O swing chega a cravar, na minha opinião. Mas eu quero ouvir a tua. Deixa aqui nos comentários o que é que você achou. Manda esse vídeo pra teus amigos. Sai compartilhando pra todo mundo. Olha, é o baterista do João Gomes. Ajuda a nós, que pra você é de graça. Mas pra nós faz toda a diferença, Tabacudinho. Então é isso, ó. Vou ficando por aqui. Cheiro. Fui. Até o próximo vídeo, Tabacudinho. Fui.